Como testar se o metal é ouro ou é falso? Não é um ouro, é um metal fingindo de ouro. Há muitas formas de fazer isso e algumas até caseiras. Dizem que se você pegar uma joia de ouro, um pedaço de ouro, e arranhá-lo com um objeto de uma ponta dura, se for ouro, então vai fazer um risco dourado, da cor do ouro. Mas se for um metal falso, você vai ver um risco escuro, o que vai revelar o que de fato está ali. Outra forma de testar, dizem, nunca fiz isso, estou dizendo aí o que dizem, como você testa o ouro. Outra forma de testar o metal na sua casa para ver se é ouro, é você colocar um pouco de vinagre, vinagre branco, sobre a joia. E se for ouro, então ela vai continuar brilhando. Se não for ouro, depois de um tempo vai ficar escura, mostrando que aquele metal não é ouro de verdade. Ou seja, há muitas formas de testar ouro, o metal. E assim também, quando você quer provar alguma coisa, há formas de provar aquilo para ver se aquilo é o que diz ser. Não só o ouro, como a comida, nós provamos quando colocamos na boca. Não só isso, mas quando você vai a um médico e faz um exame, é uma certa forma de prova, porque o sangue é examinado, é testado para ver o que está nele. Quando você vai à escola e, depois de um tempo de estudo, você também é provado, passando por um teste, para saber se você realmente aprendeu a matéria. Enfim, existem muitas coisas que precisam ser provadas para que fique revelado se aquilo é o que diz ser. Porque, infelizmente, há muitas falsidades, mentiras, muitas coisas fakes neste mundo. Deus, sabendo desta dúvida humana, ele se coloca à disposição de ser provado por nós. Aliás, o salmista falou assim, lá no Salmo 34, que muita gente conhece, ele disse, Provai, provai, faça um teste, faça uma prova, e vede que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Fazer uma prova com Deus para ver que ele, de fato, é bom, como ele promete ser. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Santos aqui não são santos do pau-oco, mas são aqueles que se separaram deste mundo para servir a Deus, para viver de acordo com a palavra de Deus. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, Deus nos chama a prová-lo. Por que ele tem esta ousadia? Para alguém chegar e falar assim, pode me colocar à prova. Pode me colocar à prova para ver se eu faço, se eu consigo, se eu sou isso ou não. Esta pessoa tem de estar 100% convicta de quem ela é e do que ela pode fazer. Qualquer um que convidar, que desafiar alguém a prová-lo, no mínimo, tem que estar 100% convicto da sua capacidade. Ou, então, é um tolo. E Deus não é tolo. Deus nos convida a prová-lo por quê? Aí você vê lá em Efésios capítulo 1 e no último versículo do capítulo 1 que Deus cumpre tudo em todos. Deus é aquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, tudo que ele promete para qualquer pessoa, ele cumpre. Deus é cumpridor da sua palavra. Ele não é um marqueteiro que fica falando coisas bonitas, atraentes para as pessoas comprarem as suas ideias, os seus produtos. Ele fala e ele cumpre aquilo que ele fala. Esta é a essência de Deus. Deus é a palavra que não muda, que não volta atrás, que não mente. É a palavra que pode ser 100% confiável e confiada. Porque ele é a própria palavra. Se Deus voltar atrás na sua palavra, ele deixa de ser Deus. Por isso ele chega ao ponto de dizer provai-me, provai-me, provai-me nisto, veja se eu não vou fazer o que eu prometi fazer. Então, é óbvio que, para provar a Deus, as pessoas têm de fazer a sua parte. Também têm de cumprir as condições. Quando ele diz provai e vede que o Senhor é bom, ele também fala bem-aventurado aquele que nele confia. Então, você tem que confiar. Você tem que colocar a sua fé, manifestar a sua fé em Deus. Eu escolhi fazer isso na minha vida. Eu escolhi confiar a minha vida em Deus 100%. Prová-lo. Eu tenho provado, eu tenho buscado a Ele por quase 37 anos. Este ano vai completar 37 anos que eu tenho provado a Deus, que eu tenho confiado a minha vida nele. e nunca Ele me falhou. Em momentos que eu achava que tinha falhado, que não tinha acontecido, era porque não aconteceu do jeito que eu esperava, que eu pensava, mas depois aconteceu melhor. De uma outra forma que Deus escolheu e depois eu vim a entender por que Ele escolheu daquela forma e não do meu jeito. E graças a Deus que não foi do meu jeito, e sim do jeito dEle. até aqui Ele nunca falhou comigo. Então eu tenho provado. Toda vez o ouro tem brilhado. Toda vez o ouro tem manifestado a sua realiza na minha vida. Ele é o ouro na minha vida. Ele é o tesouro da minha vida porque eu tenho provado. Mas eu tenho que prová-lo cumprindo as condições. As condições são eu tenho que fazer do jeito dEle. Se eu te dou uma receita de algum prato, de algum bolo, de uma sobremesa, qualquer prato, e eu disser pra você esse prato é uma delícia, mas aqui está a receita. Você tem que usar estes ingredientes nesta quantidade, desta forma de fazer. E você quiser provar o que eu estou falando, você tem que seguir a receita. Só assim você vai saber se o que eu estou falando é verdade. Então, eu tenho seguido essa receita. Eu não sou perfeito, não sou melhor que ninguém, mas eu tenho, e Deus sabe disso, Deus não espera de nós nem de ninguém, perfeição. Ele sabe quem somos, mas Ele espera sim obediência com sinceridade, obediência com entrega. Então, não somente eu, mas todos que eu tenho visto, conhecido fazer a mesma coisa, tem provado e visto que Ele é bom. Ele é muito bom. De quem eu estou falando pra você, é melhor do que as minhas palavras podem descrever. Ele é muito bom. Ele é mais do que você imagina. Ele é muito mais do que você ouviu, do que qualquer religião, qualquer religioso tenha falado dEle pra você. Ele é muito mais do que você possa imaginar. o que você precisa fazer é ousar seguir a receita. Siga a receita à risca. Não faça do seu jeito. Não aumente um pouquinho, nem tire um pouquinho daqui ou dali. Não faça do jeito que você acha. Faça do jeito que Ele determina. e confie que está escrito aqui. Ele é aquele que cumpre tudo em todos. Você está incluído aqui neste todos. Você está incluído aqui. E se você crer e obedecer, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu a seu respeito na sua vida. Mas você tem que se entregar. Você tem que provar. Faça a sua entrega. Faça a sua prova com Deus. Obedeça e veja o quão bom Ele é. E depois, quando você experimentar a grandeza e o poder e a bondade dEle, faça como eu estou fazendo aqui agora. Aliás, é um dos maiores sinais de que você realmente o conhece. Você fala dEle pra todo mundo. quando a gente prova uma coisa boa, a gente sai falando por todos os lados, pra todo mundo que a gente encontra. É o que eu estou fazendo pra você agora e eu tenho certeza que você também vai fazer quando você provar e ver que Ele sim é muito bom. Que tal fazer isso agora? Espalhe aí se você tem provado que Deus é bom de verdade. Espalhe essa mensagem pra quem precisa ouvi-la. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho pra receber todas as mensagens futuras. Até a próxima.